Bom dia, pessoal. Vamos para mais um resumo da obra nesta manhã de 16 de março de 2022. Super quarta, super quarta, super quarta nos Estados Unidos. Vai sair um monte de dados por lá e principalmente vai sair o aumento de juros que todo o mercado está contando com 0,25% de aumento de juros. Mas será que vai ser suficiente para conter os 8% da inflação que está por lá? Lembra que a meta é 2. Então isso está no ar, isso está no ar, isso está no ar, está nas rodas dos analistas e é isso que está todo mundo esperando no dia de hoje. Porém, os mercados estão animados, os mercados estão operando em alta por conta da China ter se posicionado que vai apoiar o mercado local. Hang Seng, ou Hong Kong, subiu mais de 9%. Xangai fechou em 3,48%. Mercado muito animado na Ásia, animando o mundo todo. Petróleo caiu um pouquinho aí, perto de 1%, opera perto de 100 dólares. O minério de verbo subiu 5%, em Dalian. Esse é o dia de hoje. Vamos aqui às bolsas para a gente entender, olhando os indicadores. Nikkei subiu, Japão subiu 1,64%. Mercado animadinho por conta da China. Hang Seng, 9,08%, como eu já disse, lá em Hong Kong, 9,08% de aumento. Xangai, 3,48% de aumento. Futuro de índice agora operando positivo também. O S500, 1,15%. O S30, 1%, 0,99%, está operando agora. E o S-TEC 100, 1,70%. A Nasdaq, na Europa, 3,62% de alta. Mercado animadinho, mercado animadinho. Brent, petróleo, caindo 0,75%. E o WTI, caindo 0,72%. Bom, estável, perto de 100 dólares. No calendário econômico, hoje, super quarta, super quarta, super quarta. 9,5%, vendas no varejo, lá nos Estados Unidos, com IPP, índice de preço ao produtor. 11,5%, estoque de petróleo bruto. Como que vai ficar? Como está ficando isso diante da situação da crise? 15 horas, taxa-alvo do FED. Super quarta, super quarta. FONC, 15 horas. E as 15h30, o Gerald Powell vai falar. 15h30, vai subir o 0,25% de juros mesmo? Vai ser suficiente para conter inflação? Enfim, vamos ficar de olho nisso, que vai ser extremamente interessante pegar as entrelinhas. Eu sou Marcelo Campos, que foi o resumo da ópera Balança Mercado. Balança!